Aqui no Itaim, na Vila Itaim, aqui no Itaim Capitão de Abreu, teu nome é uma legenda Teu passado é uma senda Teu presente é um apogeu Este método é tudo teu Este método é tudo teu Este método é tudo teu Capitão de Abreu, teu futuro é esperança Para jovens e crianças Para homens e mulheres Pois aquilo que eles querem de onde encontrar Pois é verdadeiro lá Pois é verdadeiro lá Pois é verdadeiro lá Aqui Aqui no Itaim Na Vila Itaim Aqui no Itaim Foi em ti que os meus filhos Usando a regra e o compasso Deram seus primeiros passos No caminho do saber E no desejo de aprender E com a ajuda de seus mestres Alguns se tornando mestres Das seguintes gerações Em suas falas Em suas falas Em suas ações Em suas falas Em suas ações Aqui no Itaim Na Vila Itaim Na Vila Itaim Pois aquilo que eles querem de onde encontrar Pois é verdadeiro lá Pois é verdadeiro lá Pois é verdadeiro lá Aqui no Itaim Na Vila Itaim Aqui no Itaim Foi em ti que os meus filhos Usando a regra e o compasso Deram seus primeiros passos No caminho do saber E no desejo de aprender Que com a ajuda de seus mestres Alguns se tornaram mestres Das seguintes gerações Em suas falas Em suas ações Em suas falas Em suas ações Aqui no Itaim Capistrano de Abreu Na Vila Itaim Em MF Capistrano de Abreu Aqui no Itaim Na Vila Itaim